Você tem que relaxar, você tem que se acalmar. Meu amor, pensa no nosso bebê. Por favor, feche os olhos agora. Não, não fala mais sobre isso. Feche os olhos, feche os olhos, Cláudia. Isso, procura descansar. O doutor Fontana já tá vindo pra cá. Eu não me deixo sozinha. Não, eu tô aqui. Viva comigo. Eu tô aqui. Tomara que quando eu crescesse seja igualzinho a ela. Ele é namorado do Giacomo. O Giacomo é tão legal, né? O Giacomo é tão legal. O que é isso? Valesca, o que é isso? Não pode ficar. Vocês não podem ficar aqui vendo o moço adormir. Gente, que falta de educação. Vamos, 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 vamos. Olha, ela ficou lindo. Olha, bonitinha. Tem cheio de pipitinhas aqui. São bonitinhas. O que é isso? Bom dia, senhorita. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O que é que tá acontecendo aqui? Desculpa, senhorita. Sabe, eu não vi essas crianças tudo entrou, não? A gente tava vendo você dormir. É, agora vamos, vamos, vamos. Você parece a Branca de Nézio. Vamos, vamos, vamos. Posso saber como é que essa gente toda veio parar aqui? Ah, senhor Giacomo, sabe, ele saiu, ele falou, ele vai sair pouquinho e depois volta logo. Ah, claro. Madureira. Sim, ele falou que a senhora fica pouquinho aqui, que ele não demora, já está de volta. E vocês dois vão ficar esperando o que aqui? Ah, desculpe. Dá licença. Não, não, já vai. Até logo, senhora. Aparentemente está tudo bem, dona Paula. Eu não entendo a razão do delírio. Não é delírio. Calma, Cláudia. Calma. Eu vou lhe dar um calmante. Você está muito abalada, pode prejudicar o bebê. Vocês não acreditam em mim. Vocês não estão acreditando em mim, mas eu matei o Jorge. Eu matei, eu matei o Jorge sim. Jorge, o que foi que houve? Ela não está nada bem, Jorge. Nada bem. Ela, o que foi? Ela, o que foi 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 Ah!